E que é legal, que todo homem deveria fazer. Contos eróticos. Mulheres também. Romance e contos eróticos. Porque você tem que imaginar, se eu uso o cérebro, e o sexo, gente, é cérebro. O órgão mais importante dentro do sexo se chama cérebro. Mas o conto erótico que você fala não é o casal assistir através de um... na televisão, num filme, não é isso, né? Pode um filme erótico, romance erótico. Não um filme pornô. Filme pornô não erotiza. Um 365 dias já ajuda. Já ajuda. Agora, pensa numa mulher... Por que mulheres não gostam de ver filme pornô puro? Isso é muito comum, tá? Isso é uma reclamação de mulheres. Por quê? Por quê? Porque é uma coisa direta. Não tem imaginação. E mulher precisa desse tempo de aquecimento. Precisa. Enquanto vocês aprendem a ter muito pronto, tudo reto, tudo liso, já tá ali. É. E aí, o que acontece pra vocês? Tá? Por isso que não... Hoje a gente tá pecando. Nossa, nós estamos com pouca erotização nos homens. Homens estão pouco erotizados. Pouco erotizados? Gostei dessa. Interessante. Não tem foco sexual tão forte. Por quê? Porque é muito pronto. Só acostumou a se masturbar com vídeo, o tempo todo com vídeo forte, o tempo todo com coisa pronta. E aí, o que que acontece? Ele não precisa usar o cérebro. É aquilo que eu falo, que a bateria descarrega, descarrega a bateria. Esse cara vai botar o carro pra... Tá com a bateria descarregada. Não usa, né? Porque só visão, gente. Só visão não erotiza, tá? Tá. Aprendam isso. Eu preciso olhar e imaginar pro meu cérebro poder registrar. E no caso da mulher, ela transa com essa imagem do homem? Com essa imagem boa do homem. Ela tem uma imagem, ela tem uma espécie de pintura. É, e se ela escuta... Também é uma espécie de pintura. Mas se ela escuta... Mulher tem muita coisa do ouvido. Tem muita coisa de escutar, falar. Você é gostosa, né? Eu te quero, eu te amo. Mulher adora isso. Então, quer. Quer é ouvidinho, né? Mulher é ouvidinho. O segredo pra transar é falar na mulher no ouvidinho dela. Claro. Mulher se derrete no ouvido. Mulher se derrete no ouvido.